Gente, já acabou de cobrar a minha tia e vou secar nos leis A minha mão é que eu acho que eu não pude fazer Não vou precisar molhar, não é? Vou secar Molhar Agora bora lá escovar Eu sei que você não quer ver Você tem que colocar aqui Você tem que colocar aqui Você tem que colocar aqui Pronto Você tem que colocar aqui 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 Aqui vai ser lindo Assim tá bom Vamos ficar aqui Vamos ficar com essa imagem bonita das várias vezes Você tem que colocar aqui Você tem que colocar aqui Pronto Eu sou ele Agora estou